E aí pessoal, tranquilo, é quem fala no nosso canal, postando vídeos e vamos para o resumo de mais 5 corridas aí do MotoGP 2019. Nosso objetivo é chegar na MotoGP, quando eu chegar lá eu pretendo fazer o esquema de... Aí eu faço uma corrida por live, eu vejo algum esquema, mas por enquanto como a gente está na Moto2, então bora meio que resumir as corridas, beleza? E nessas 5 corridas aí foi difícil eu terminar uma corrida sem cair, então vocês vão dar uma olhada aí, foi tensa a situação, beleza? Lembrando que se você gostar do vídeo, achou da hora, achou bacana, por favor se inscreve no canal e compartilha aí com os amigos que é nozes, beleza? Um abraço para vocês e bom vídeo! E aí pessoal, vamos lá, corrida de Muguelo na Itália. Então, a gente começou como? Vocês viram que eu mudei todo o esquema de motor e chassi, né? Todas as barras que eu tive que começar de novo o jogo. E vamos lá, vamos para a Itália. Vocês podem ver que eu vou largar na sétima posição. Quem vai largar em primeiro é o Baldassari, Alex Marques aí em segundo. Vamos lá. Estamos aqui na Itália. Circuito de Muguelo, da hora o Circuito de Muguelo, hein? Gostei. Me ferrei muito, mas foi da hora. Vamos lá, vai começar a corrida. Simbora. Vamos lá. Vamos lá. Estamos largando aí na sétima. Olha o pessoal lá atrás. Nossa motocicleta aí. Simbora. Já começamos bem na largada, hein? Largamos bem pra caramba, velho. Olha isso. Olha que excelente. Jogamos ali do lado, já brigando. Passou um desesperado ali. Infelizmente, nossa moto fica devendo aí de motor, né? Mas a parte do chassi ali de curva vai bem. Olha o Nicola... 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 Bulega já caiu, já. Vamos lá. Tem curvinha pra esquerda. Curvita pra direita. E a gente já saímos na frente. Tentei preservar essa primeira posição o máximo que eu consegui. Acelerei tudo que eu pude e mais um pouco. Mas esses S aí, a galera dá uma encostada gigantesca. É bem difícil. É bem complicado. Aí foi a primeira ultrapassagem que eu levei, né? Que foi do Scrotter. Do Scrotter aí, como preferir. Já tomou já a dianteira. Até tentei brigar ali, ó. Joguei junto. Deixei sobrar a moto pro lado dele, né? Tentei, ó. Até passei na grama aí. Vamos lá. Saí até na frente. Tentei segurar a posição até olhei pra trás. E vamos pro outro S. E aí no outro S, meu amigo, não dá mais, ó. Você vê que ele passou. Até tentei juntar, seguindo o vácuo. Mas não deu. Dessa curva em diante aí, meus queridos. Não dá mais pra acompanhar. Simplesmente não dá. Olha lá. A moto do cara anda muito mais que a minha. Não tem milagre. Não dá. Ah, e eu subi pro nível 95. Devo ter falado isso no começo do vídeo. Eu até subi pro nível 95. O que deu uma dificultada aí. Por isso que... Realmente tá difícil buscar o Scroter aí. Tentei buscar, mas não deu. Já abusei nessa curva aí. Aí ele abriu ainda mais, ó. Não dá, não dá. A moto do cara é bem melhor que a nossa. Vamos lá. Continuei em segundo, tentando buscar o Scroter. Olha. Acelerando que dá. Ah, mas vocês viram que eu errei ali. Passou ali o outro rapaz. Passou o Baldassari também. E também passou o Marques ali. O Baldassari. Foi difícil buscar. Olha a saída de curva. O que a moto chacoalha. Aí complicou bastante. Conforme foi desgastando o equipamento. Foi complicando muito pra ir buscar. Aí tomei outra ultrapassagem. Como eu disse. Firmei na primeira posição. E fui sendo ultrapassado pela galera. Difícil. Difícil segurar. O Lecona até tentei brigar ali, ó. Joguei por dentro. Mas como eu disse. Nessa sessão aí de S é difícil buscar os caras, ó. Há uma diferença de moto aí gigantesca. Bem complicado. O Lecona aí saiu na frente. Como eu disse, ó. Eu me esforço, velho. Tento buscar, mas é difícil, ó. O cara nem abriu a curva toda. E eu fazendo, tipo, no máximo ali. Abrindo as curvas tudo. E não dá, ó. No mesmo lugar ali que o... Que o Scroter, né. Começou a abrir. O Lecona também abriu. E não foi assim possível buscar. Foi bem complicado. Mas o ponto positivo é que a gente caiu. A gente caiu pouco, não. A gente não caiu, né. A outra ultrapassagem que foi... Ó, outra ultrapassagem, não. Já é a volta final aí. A parte final. Terminamos a corrida. Circuito de Muguelo ali. Na sexta posição. Vocês sabem que eu até troquei o nome ali. Pra Pozani Vídeos, né. O Vídeos Pozani, como preferir. O Scroter terminou em primeiro. Isso é o suficiente pra gente guardar a quarta posição aí no campeonato. Alex Marques dominando, né. E a quarta posição entre os construtores também. Beleza. O pessoal aplaude, agradece. Né. Cumprimos os objetivos da equipe. Conseguimos juntar uma parte pra equipar. E eu acabei sendo surpreendido com o meio do campeonato. Você pode se transferir pra outra equipe. Só que é o seguinte. Tinha essa Italtrans aí. Que é a última. Que tinha uma potência igual a da minha equipe. Só que eu pensei. Igual não. Até um pouco pior. Eu pensei. Não, eu não vou me transferir não. Vou ficar. Fiquei. Como chefe de equipe aí. O objetivo da minha equipe subiu a meta, né. Que é ficar na segunda fila. E foi isso que aconteceu em Muguelo. Beleza, galera? Então vamos pro próximo. Próximo vai ser na Espanha. Vocês podem apertar pausa aí no vídeo. E ver o histórico aí. Que eu tive no campeonato. Beleza? É nóis, galera. Vamos pro próximo. Vamos lá, pessoal. GP da Catalunya. A gente vai largar em sétimo lugar aí. O Strutter vai largar na frente. É, a gente virou aí no mesmo tempo ali da galera. Um segundo ali pra mais. O que foi um bom tempo, né. O circuito da Catalunya a gente já conhece. Tranquilo. É, eu achei que eu ia chegar bem forte na Catalunya. Apesar do sétimo lugar. E apesar da moto não ajudar muito, né. É só esse meu desculpa o vídeo inteiro. A moto não ajuda, a moto não ajuda. E não ajuda mesmo. Mas a gente vai melhorando a moto aí. Vamos lá. Ó a largada. A gente já saiu aí igual a todo mundo. Na primeira curva é um bom ponto de ultrapassagem ali, ó. No final da reta. Já fui ultrapassado também, mas ganhei algumas posições aí, ó. Contornei bem, já me posicionei ali atrás do Alex Marques, se não me engano. Eu sei que alguma coisa Marques ia atrás do Strutter também, né. Já mete a curva pra direita aí. Olha o que balança a moto, isso aí é louco. E a gente já conseguiu a primeira posição. Mais ou menos, né. Porque ainda continua sendo ameaçado. Mas conseguimos a primeira posição. Conseguimos fechar. E eu pensei, pô, agora que eu consegui a primeira posição, vou ficar defendendo ela ali. Até o final, né. Vamos ganhar essa bodega. E foi o que eu fiz. Fui defendendo a posição aí, ó. Podem ver que eu tô sendo atacado pra caramba, ó. Pelo Strutter aí. Essa equipe deles é a equipe que mais pontua. Então a moto deles é muito boa, velho. Muito boa mesmo. Vamos lá. Defendendo a posição aí. Agora conseguimos abrir um pouco do grupo. Tô sempre aquela cortadinha ali pra fora. Mas porque não prejudica. E aí a parte que eu comecei a tomar ultrapassagem. Tomei ultrapassagem do Marques. E bora tentar ir atrás, né. Recuperar a posição. Vou deixar ele passar e ir embora. Quando você tem o adversário na frente, fica mais tranquilo. Você usa a referência de frenagem dele e tudo. Pra tentar ultrapassar ou tentar tomar posição, né. Tentar ultrapassar ou tentar tomar posição. Tudo a mesma coisa. Vamos lá. Teve essa briga aí com o Marques. Olha só. Eu vou por um lado e ele me passa pelo outro. Eu vou fechar o outro lado e ele passa pelo outro. Foi uma briga muito da hora. Me defendi até onde deu aí. Estamos na volta 5. Pneu 5 de 11. O pneu já tinha desgastado um pouquinho. E aí tá a parte crucial da corrida. É a parte que eu caí. Não sei se foi desatenção. Não sei. Eu não tô conseguindo me dar bem com o desgaste do pneu da moto. E eu consegui até recuperar um pouco depois. Vocês podem ver. Que eu recuperei. Eu cheguei a passar o Baldassari. Já era aí a volta número 9. Consegui passar o Baldassari apesar do tombo. Foi uma reta. Fui fechando a porta. Vai bater, velho. Fechei o espaço pra ele não passar. Mas como eu disse. Abre muito com o pneu desgastado. Ela sai muito de frente. Ela sai traseira. É esquisitíssimo. Pilotar a moto nessas condições. Eu preciso aprender melhor isso. Porque no final das corridas eu tô tomando um vareio. Por não conseguir lidar bem com a moto. Entendeu? Aí ó. Tanto que abre. Já não é a mesma condução logo do começo. Pessoal. Olha o tanto que chacoalhou a moto aí na saída da curva. Na saída dessa então. Se você acelerar mais. Ó. 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 Ó como chacoalha. Isso é louco. Muito difícil. É como eu disse. Eu não sei onde que eu tô errando. O composto do pneu tá o composto mais duro. Mas não tá sobrando o pneu pro final. Ai ó. Meu Deus. No final da corrida. Tanto que eu passei lá. Comi areia. Vé. Isso é louco. E já era a última volta. O desgaste aí. Mas conseguimos terminar em sexto lugar. Nosso piloto comemorou aí. Não sei porquê. Com o novo contrato que a gente assinou na última corrida. A meta da equipe subiu. Então ó. Vocês podem ver no cantinho direito. Que eu não cumpri o objetivo de ficar entre os cinco primeiros. Quem diria que era uma equipe que tava em último aí. E agora estão me cobrando isso. Quarto lugar no campeonato. Quarto lugar no campeonato de construtores também. Ó lá. Vou descer putaço na moto. Ó. Carinha. Carinha de bosta. Toma uma tapinha nas costas. Porra. Caiu aí animal. Ó lá. Tanto que não consegui. Porque como eu disse. A equipe tá pedindo cada vez mais. E essa é a configuração de motor. Tudo que eu tenho. Né. Ó lá. Tô com um de motor. Chassi. Freio de motor e anti empinado. Eu coloquei tudo. Então vamos pra próxima corrida galera. Vamos lá pessoal. Corrida em Assem. Na Holanda. Vamos largar em quinto. Giramos um tempo aí. Novamente parecido com o dos líderes. Tão indo bem assim. Tão indo na classificação. Tão indo muito bem. Engenheiros e mecanismos. Alex Marx. Vai sair em primeiro. Eu não tinha pneu. É. Médio. Pra colocar na frente. Eu tinha usado todos no treino. Fui um animal. Usei. Sem parcimônia. E depois deu nisso. Não tinha pneu pra largar. Val da série aí. Larga em segundo. Que vocês podem ver. Vamos lá. Vamos ver como é que foi a largada. Como eu disse. Eu tô narrando isso depois. Da corrida. Não tô narrando isso na hora. Já começa com a curva aí pra direita. E eu já consegui pular na frente. Novamente eu tô indo muito bem nas largadas. Eu tô indo muito bem no começo das corridas. Mas meu. Do meio pra frente. E essa corrida foi a corrida do Drift. Se liga na... Olha a saída de lado. Olha isso. E o cara não caiu, velho. Incrível. Incrível ele não ter caído. Incrível. Simplesmente incrível. Aí, ó. Outro Driftão. Coloquei até em câmera lenta. Infelizmente esse Driftão. Acabou no mesmo lugar, ó. Ele não teve a mesma sorte. Então. Na volta 4 aí eu caí. Tentei ir na força do ódio resgatar a posição. Né. Fiz de tudo aí. Não. Tipo. Até agora. Acho que só em Muguelo. Que eu não caí. Tô caindo em todos os circuitos. É bizarro isso. Consegui até recuperar um pouco. Aí, ó. Cheguei no Lecona. E a briga com o Lecona pra tomar a posição foi legal, hein. Se liga. Essa parte do circuito é muito rápida. Ela vem uma curva esquerda. Aí você tem que brecar tudo. Porque vem a curva pra direita. E ela desemboca num S. Se você deixar sobrar a moto um pouquinho nesses lados verdes. Você pega a penalização. Que é, né. Não é uma coisa boa. Ainda fiz a melhor volta. Ainda naquela hora, né. Olha lá. Foi uma briga pra tomar. Chegamos no grupo ali. Pensei, né. Agora vai. Chegamos no Marx. Falei, mano. Cheguei nos caras, né, velho. Faltam duas voltas. Falei, dá pra passar. Se não todo mundo. Mas dá pra conseguir um pódio aí, né. Dá pra lutar. Ó, fui chegando. Olha. É o que eu tô falando. Eu não tô conseguindo lidar com desgaste no pneu. Vocês viram a saída de curva ali? O que chacoalhou a moto? Você é louco, velho. Ó. Eu ainda fiz um Robreys aí na pista. Que não foi punido. Já tinha tomado uma punição. Ô. Para de gaguejar. Uma puniçãozinha ali. Ó. Ó o da Sari Lut ali brigando. E ó. Olha. Olha a dificuldade pra conduzir a moto, velho. Tipo, a moto deles anda numa boa. E a minha anda toda torta, ó. É bizarro. Bizarres, mano. Você não quer investir tudo em chassi, né. Nem... Tipo, a parte de curva era pra estar impecável, né. O mesmo lugar que eu tinha caído. Aí, tô aqui empolgadão, né. Falando, meu. Vai dar. E não deu, não. Fiz a cagada de cair de novo. Como eu disse. A moto começa a sair de frente. E eu não tô ligado ainda como controlar melhor isso. É... Eu preciso... É... Meio que mexer no meu jeito de pilotar. Pra... Pra acostumar que a... O jeito que a moto fica, né. No final das corridas. Os primeiros estão chegando ao parque fechado. No final a gente ficou em quinto. Mesmo com a punição. O que... Tá dentro do que a equipe precisa. Vamos lá, né. Passado. Passa logo. Aê. Tão em quinto no campeonato também. E em quarto no campeonato... De... Construtores. Dessa vez a equipe ficou um pouquinho mais alegre comigo. Para conseguir chegar ao... Mas... Porra. Tava com a corrida tipo meio que na mão, né. Tinha que segurar. A minha moral com a equipe tá boa ainda. E fui lá. E dei mais uma mexida aí. Ainda não cheguei a mexer. Mas... Mais pra frente ia mexer no motor. Ah. Aí tá o histórico. Se quiser pausa o vídeo aí. Pra dar uma olhada. Nas minhas posições aí do começo. E é isso galera. Vamos pra próxima corrida. Vamos lá pessoal. Corrida 9. Saco sem ringue. Nome complicado de escrever. Saco sem ringue. Vamos lá. Conseguimos... A... Cumprir a ordem de equipe. Sair na segunda... Na segunda fileira acho. Creio que seja isso. Vamos lá. Saco sem ringue é na Alemanha. Tá no circuito muito famoso. Tipo. Nunca tinha ouvido falar. Já tinha corrido nele. Porque no MotoGP tem ele. Né. Nas outras categorias. Mas... Assim. Não é o... Pelo menos na minha. Eu nunca ouvi falar muito dele. Vamos lá. Largamos aí em quinto. Novamente. O mesmo script da outra corrida. Largamos. Largamos. Conseguimos passar a galera logo no começo. Essa curvinha de moto. É uma praga. E esse circuito. Podia muito bem ser usado pela Fórmula 1. Olha o tanto de curva. Talvez não por causa da largura. Da... Do circuito no caso. Mas... Muito interessante a pista. Muito interessante. Uma curva atrás da outra. Tipo... Vai ter parte. Tem reta e tudo. Mas... Tem muita curva mesmo. Quem usa esse circuito. Se não me engano. É a categoria de turismo. Então no começo aí. A gente já conseguiu o segundo lugar. Atrás do Marx. Né? Uma batalha aí. Enquanto eu tô com o pneu novo. Assim. Eu tento correr atrás aí do Marx. Tento tirar essa diferença. Pra encostar. Eu sei porque carro de... Eu sei que carro de turismo corre aí. Por causa dessa descida. Eu já vi alguns vídeos já. Né? De eles fazendo nessa curva. Eles fazendo essa curva. Fazendo nessa curva. É foda. Então o Marx começou a se distanciar. Eu tomei a ultrapassagem ali. Deve ser o Baldassari. Isso aí. O Baldassari me fez a ultrapassagem. Claro que a ultrapassagem aqui não fica de graça. A gente tenta ir atrás. Mas... É bem complicado. Os caras estavam indo muito melhor que eu nesse circuito. O Baldassari aí. Tentando ir junto. E assim. Já tava sendo pressionado por outro. Já pra tomar a ultrapassagem. Olha o que chacoalha a moto. Vamos lá. Ó. E eu acho legal que a deles tá tudo estabelzinha. Ó. Não chacoalha em nada. Mas a minha parece que vai andando que nem um caranguejo. De lado. É como se eu estivesse acima do limite da moto. Entendeu? Por isso que eu acabo caindo, né? Aí tem a outra briga, né? Quer ver? Deve ser o Scrotter. Aí é o loot. Já já aparece o nome. Aí. No caso é o loot. Só como é que ele chega. Já chega passando já. Mas como eu disse. Eu não deixo de graça. Tento buscar, né? Esse daí pelo menos deu briga. Depois tem essa curva pra esquerda. Se errar é terra. Aí é complicado pra caramba. Essa parte é bem rápida. Você já emenda uma curva na outra. Aí o loot tentou no mesmo lugar, ó. Eu tava tentando segurar. Aí já tava na volta 5. De 14 voltas. Mas, ó. Os caras andam muito mais que eu. Como eu disse, tá no nível 95, né? No outro vídeo do MotoGP, tava no nível 90. Quando eu comecei de novo, eu subi pro 95 pra dificultar um pouco. Olha lá. E ó o que aconteceu. Cai. Então, foi pra dificultar um pouco. Mas, acho que acabei dificultando demais. Mas eu não vou mexer. Por enquanto, eu não vou mexer no nível, não. Eu acho que eu tô perdendo as corridas mais por cagada minha do que qualquer outra coisa. Ah, essa hora tem o bug, né? Eu tava em oitavo, ó. Fui pra décimo terceiro do nada. Ninguém me passou. Décimo terceiro, ó. Décimo segundo. Aí, beleza. Tá aí, ó. Décimo terceiro no quadro ali de posições. Mas, quando eu passei, vocês vão ver. Beleza. Passei ali, décimo terceiro. Eu não tinha sido ultrapassado por essa galera. Olha lá. Tô em sétimo. Jogo bugado do caramba. E... Foi isso. A gente terminou em sétimo. Em Saxon Ring. Longe da expectativa da equipe, né? Mais uma corrida. Já vai descer puto da moto de novo. Com cara de bumbum. Pode cholar. Chola mais. Nisso, a gente já tinha conseguido mexer mais na moto. Creio que a moto já tá com a configuração legal. Acho que pra próxima corrida aí, ó. Eu já vou ter o terceiro negocinho de motor ali. A terceira barrinha. Então, a gente vem de uma média aí de posições sexto, sexto, quinto, sétimo. O que não é muito legal. A gente tem que subir. Então, vamos pra próxima corrida, galera. Na República Tcheca. Vamos lá, pessoal. Grande prêmio da República Tcheca ali. Brinô, que chama, né? É tipo um Bruno sem U. Essa pista, cara, com certeza deveria ser usada pela Fórmula 1. Falando sério. Olha o que... Olha o que... Vocês vão ver o que é largo. Esse circuito, assim, é muita curva, mas... O espaço dele pra correr, velho, é muito bom. É muito bom mesmo. Eu acredito que a Fórmula 1 deveria usar ele. Mas, como a Fórmula 1 envolve política, envolve um monte de coisa, que não só a corrida, né? Então... E a gente conseguiu a segunda posição. E, cara, nos treinos livres, eu fui muito bem. Muito bem. Eu tava... Cheguei... Como eu diria o poeta, cheguei grandão nessa corrida. Mais grande que... Mais grande é foda. Maior do que eu já sou. Então... Lute largou aí na frente, apesar de tudo. E eu pensei... Porra, vamos recuperar essa posição logo, né? Tá na hora. Vambora. Logo na largada. Ó o Lute ali. Parece que a Bandei tá flutuando. Não parece que ela tá encostada no asfalto, velho. Colocou a patinha no chão pra fazer a curva ali. O Lute e a gente atrás. Como eu disse, olha o tanto de curva. E olha o que é largo esse circuito. Tipo, cabe dois carros ali numa boa pra fazer. Tipo, curva, brigar a proposição. Aí chegamos aqui no Lute. Na primeira disputa aqui. Já jogamos aqui por dentro. Agora vem pro subidão ali, ó. Tem uma curva pra direita e vem pro subidão, ó. Como eu disse, olha o que é largo esse circuito. Pra fazer outra passagem, tudo. Muito bom de correr. Muito bom de correr. É que sou eu correndo, né? Mas o circuito é muito legal, velho. E essa é uma mistura de curva fechada com curva aberta. E aí tomei a dianteira e falei. Meu, é agora. Essa vitória vem hoje. Não é possível. Tanto não é possível que eu tava na volta 6 de 10. E levando a moto. Vamos lá. Tamo indo pra vitória. E como eu disse. Aquele desgaste de pneu. Olha o tanto que a moto saiu de frente. E, cara. Eu sei que eu entrei, né? Acho que exagerado na curva. E voltei pra pista totalmente irresponsável, né? Sem olhar. Mas, cara. Muito esquisito. Tipo, eu vou ter que aprender a ter mais disciplina quanto ao desgaste de pneu. Não sei se pra preservar o pneu pro final. Ou então, aprender a guiar a moto com o pneu no desgaste. Nisso, a gente ficou em sexto. Comecei a querer recuperar aí na base do ódio. Na base da raiva. Né? Pistola. Pistolaço por causa do tombo. E um tombo, filho. Quando você evitar pistola no MotoGP. Esquece. Porque esse jogo tem que ser jogado com calma. Com técnica. E eu, pistolão, caí de novo, né? Bicho burro. Animal de teta. Caiu. Então. Foi isso. Depois ficou difícil recuperar, né? Bem difícil mesmo. Aí, vocês estão vendo eu trazendo a moto pro final. Olha como eu disse. Olha o tanto que a moto abriu ali. Olha como chacoalha. Já falei isso 10 mil vezes nesse vídeo. Olha como chacoalha. O loot chegou em primeiro. Essa primeira posição era pra ser nossa. Com certeza. E, pessoal. Vou até falando aqui pra encerrar o vídeo. A gente ficou em sexto lugar. Mas a gente ainda tá em quinto no campeonato. E quarto, eu acho, nos construtores. Quer ver? Vamos lá. Cadê? Vamos trocar. E é deus do passado. E em quarto nos construtores. Pessoal. Se vocês gostarem do vídeo. Por favor. Se inscreve no canal. Deixa um like. Que ajuda demais. Quando eu entrar no MotoGP. Eu pretendo fazer a live. Tipo, da corrida. Jogar em live. E depois eu faço um compacto desse jeito. Mas com as corridas da live. Beleza? Mas quando a gente chegar na MotoGP. Tipo, no primeiro. Na primeira divisão. Beleza? Então, fica pro próximo vídeo aí. A partir do GP da Áustria. Beleza? Um abraço pra vocês, pessoal. Tudo de bom. E falow!